Muito bom dia senhores, tarde e noite, a turma do Corujão, sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da oficina de Diego Velocímetros que fica na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Bora começar mais uma oficina mecânica? É, de casa nova, casa própria, de pepox no chão. Gurizada, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E de coração, meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Vocês aí que já nos acompanham de muito tempo, nosso primeiro vídeo, se eu não estou enganado, foi lá por março de 2013. E tem uma galera que nos acompanha aí desde o primeiro vídeo, literalmente. E hoje então, conseguiu ver aí a nossa grande evolução, vamos dizer assim. A gente seguiu evoluindo ao longo de todos os vídeos, sem sombra de dúvidas. evoluindo como pessoa, como profissional, em equipamento, em conhecimento. Mas hoje, de fato, a nossa maior evolução, vamos dizer assim, que é o nosso espaço próprio. Não tá pronto, tá longe de ficar pronto, na verdade. Mas tem muita coisa pra organizar, tem muita coisa que precisa ser colocada no seu devido lugar, que precisa ser ajustada pro nosso dia a dia. Mas já tá bombando, tá? Nosso elevadorzinho da Boxstock tá aqui, o Gustavo já tá grudado lá no Fox. Temos agora aqui um espaço mais amplo, né, pra trabalhar com os carros. Na sequência, vem mais elevadores aí, né. Vou explicar o porquê que eu desisti dos elevadores pantográficos, tá. Isso tudo mais pra frente aí. Tranquilo? Tinha um ninho aí. Tirando a parabarra do carro lá. Ô, Gustavo, tu não vai sujar meu piso aí, Gustavo. Tranquilo. Bom, aqui, aquela porta não deveria estar aberta lá, mas lá é o refeitório. Tem um refeitóriozinho ali, a gente tá organizando, tem um banheirinho lá do lado, um banheiro acessível. E aqui, então, o nosso espaço, tá? É um espaço gigante, né, tá longe disso, na verdade, mas é um espaço bem confortável. Nós vamos colocar mais dois elevadores ainda, de colunas mesmo. Sobra um espaço todo pra cá ainda, tem todo esse espaço aqui da frente, que pra você ter uma ideia, cabe mais um azeiro aqui na frente ainda. Né, então dá pra ter essa noção aí. Aqui, a nossa caixa separadora de água e óleo, tá instaladinha também, tá certo, falta só chegar a tampa aqui, né, pra fechar o fosso. Nossas bancadas aí, tão tomando forma também, nosso tanque, acho que agora, sexta-feira, se duvidar, dessa semana, já é montado aqui também, vou mostrar pra vocês, um tanque bacana aí, quem quiser copiar o modelo, vamos dizer assim, né, tenho certeza aí, que vai gostar desse formato, tá. Agora sim, um compressor de verdade, aqui pra oficina, tá, não é propaganda da marca, né, nem sei se a Chaperine sabe que a gente existe, mas foi um compressor que eu gostei do custo-benefício dele, vamos dizer assim, né, não colocamos pra funcionar ainda, mas ele parece ser um baita de um compressor, baita de um compressor mesmo, é um compressor de 20 pés, motor de 5 CVs, né, uma pressão aí de 12 bar total, né, então, 200 litros aí o reservatório dele também, ó. Muito bem, apresentações feitas, o que que o nosso Fox ali tá fazendo? Esse Fox aí tá na casa dos 80 e poucos mil quilômetros, e ele tá com um vazamentinho de óleo lá, que parece vir do retentor do comando das válvulas, tá, então a gente vai desmontar ele ali, já é de cliente nosso, né, já é de casa esse Fox aí, então a gente vai dar uma atenção pra ele, vamos avaliar a situação da bomba d'água também, vamos ver como é que tá. Aqui esse estilo também já é de cliente nosso, né, o cliente já é daqui, né, também já é daqui, na verdade, e esse estilo é o seguinte, de repente, do nada, ele começou a baixar a água pra caramba, e falhar, parece que o motor funciona em 3 cilindros, né, e de fato, tá funcionando em 3 cilindros, não reparem o, o suporte aqui, ó, que é patrocinado aí pelas vassouras Betanin, o amortecedorzinho dele lá tá cansado já, tá, esse estilo aqui, confesso pra vocês que eu não reparei na quilometragem dele, são 139 mil, 140 mil quilômetros, tá, falta muito pouco pra isso, 140 mil quilômetros, é equipado com motor GM 1.8, né, e pra quem já observou o ruído aí, né, ele é equipado com uma transição mecânica com um robô aí, um dualógico em cima, né, e ele queimou a junta, no quarto cilindro ali, tá, até inclusive, aqui a vela do quarto, ó, a vela tá bem, laranja, vamos dizer assim, né, como se estivesse queimando água, entre aspas aí, então aqui só arrancando o cabeçote fora, e partindo pra uma manutenção mais pesada, né, a gente tem que ver se o dono nos autoriza também, mas vamos lá, focozito aqui na área então, e as atenções a princípio são voltadas pra ele, aí, gurizada, repara nessa bombinha aqui, olha o jeito que ela tá girando, olha aqui, parece que ela tá trancando, parece não, ela tá trancando, aí, essa bomba aqui, já tem vazamento nela, já ali, lá dentro, pelo ladrãozinho, isso aqui é deixar o dono na mão muito em breve, então sacar fora vai resolver, pra isso tem que soltar a polinha, a capa traseira, e a gente já chega também no retentorzinho que que tá vazando. Aqui pro nosso Fox, tudo bastante limpo, vai lá câmera, pega a foca aí, tudo bastante limpo, né, a bomba d'água em si, saiu absurdamente limpa, muito limpa mesmo, tá, de verdade, parece nova, mas destruída, né, nova, mas destruída, que irônico isso, mas é isso aí mesmo, pra vocês entenderam certo, tá, então tá aí, vai entrar uma bombinha nova, capa, né, o retentor novo já tá aqui, era ele, que tava deixando o óleo fugir, então agora já não temos mais fuga de óleo, beleza, então, monta-se todas as peças novas direitinho, com qualidade, com torque correto, trava química nos, nos respectivos parafusos, limpo, e fica tudo um espetáculo no final da sua, muito bem, olha aí, bomba d'água nova, tensor 100% automático INA, correia gates, que tranquilidade, né, olha só, motor sereno, essa fumaça aí, é da limpeza, tá, então a gente vai intensificar um pouco mais ainda lá por baixo, porque ele também vai trocar o óleo do motor, o filtro, e o filtro de ar, tá, o suporte do motor aqui tá quebrado, mostro mais pra vocês aí na sequência, fogo saco, e é que tu vai com essas garrafas aí? botar fora? Mas não pode, cara, tem que mostrar, ah, tá vazio? ah, tá vazio, ah, tá, tirreno fórmula global, tá, é o aditivo das montadoras, vamos dizer, assim, e olha aqui, Gustavo, tirou o reservatório pra lavar, o sistema já está limpo, já está lavado, o sistema de arrefecimento, e olha como ficou bacana o reservatório aqui, né, apesar dele já tá velho, entre aspas, vamos dizer assim, né, queimado, é a palavra mais correta, agora então, lavadinho, pelo menos, ele dá um tom bacana no carro, tampinha chegou a lavar aqui também já? já, tampinha tá lavado, beleza, vai matar a charada, e logo, logo então, vou trocar o filtro de ar do motor ali também, que ainda faltou, já tocou também? Ah, então não falta mais nada, e aí então é só monitorar ele agora aqui, como que tá, já fica tudo certinho, show de bola, a gente tá monitorando ele pelo nosso Raven 3, tá lá na tela, e bacana, né, aqui algumas coisas, estão tomando ordem de novo, né, o nosso estilo tá montado, caso o dono não autorize o orçamento, ele já pode levar também, qualquer coisa, né, mas aqui a gente já tá com o nosso calibrador no lugares, miril, nossa travessa lá em cima, lá pra suspender motor, né, já tá aí também, algumas coisas, estão tomando lugar, vamos dizer assim, recebemos uma boa notícia, que o nosso tanque parece que já começa amanhã, a montagem dele, então, vai ficar top, aqui é uma partilheirinha, aí, botar os acessórios, da caixa e cê, né, enfim, coisinhas que a gente trabalha aí no dia a dia, aqui ainda vai um painel de ferramentas também, decidido meio de última hora, pra poder manter essas ferramentas que a gente usa na correria do dia a dia, sempre na mão, como já era antes na outra oficina. E o nosso dia 20 prossegue aqui, gurizada, capinha da DS, show aí, sabia? Todo produto DS que tu comprar, que tu cadastrar a nota, no site deles, tu acumula pontos, né, se eu não me engano, cada um real gasto, um ponto acumulado, vamos dizer assim, e depois tu pode trocar por essas capas aí, ó, capa frontal, capa de banco, né, tem vários itens aí que tu pode trocar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês, tá? Muito bem, motor MR18DE, versão flex, 149 mil quilômetros, e esse cara aqui tá começando a ter uma falhazinha, já faz uns dias já, e tem uma falhazinha nele, como é que eu posso explicar pra vocês, ele não grava nada no scanner, tá? Não tem avaria nenhuma registrada, mas ele falha com o ar ligado, o drive acionado, vamos dizer assim, e ele fica com o motor, parece que falhando a marcha lenta, vamos dizer isso, só em lenta que acontece, rodando, não tem esse problema, tá? Não temos nenhum tipo de avaria, os parâmetros no scanner estão corretos, então a gente vai começar a dar uma desmontada aqui, no que é mais óbvio primeiro, pra ver o que a gente pode atacar, né? Ficar atento aqui, quanto sujeira também, no medidor de fluxo de ar aí, tá? Então tá aí, vamos começar a desmontar ele, e boa! Aqui nossa mesa pantográfica da Bovenal, agora vai começar a ter utilidade aqui no piscina de fato, né? A outra lá era muito pequena pra usar ela, essa aqui vai bombar. E lá, nosso tanque aí então, começando a ser montado, né? Tem as peças dele aí já, ali tem algumas encostadas, lá tem outras, e o pessoal fazendo mágica aí. Então vai ter esses barulhinhos aí ao longo do vídeo, tá? Então senhores, será que a gente encontrou o defeito aqui, ó? Vamos fazer um teste de vedação aqui, ó? E repara só o que acontece, ó. Dois bicos gotejando, e um vazando ali, ó. Tá? Então vamos fazer um testezinho de equalização com eles agora, depois largar no ultrassom por um período aí, vamos ver se corrige. Passado o tempo de ultrassom, né, e antes aqui, apesar dos bicos estarem vazando e gotejando, ele não tinha uma, ele não estava fora de equalização. Só esse aqui que é o que está vazando direto, que encheu um pouquinho mais, ó. Mas, para um motor 1.8, eu acredito que aqui a gente tenha vazão demais, tá? Vazão demais aqui, ó. Então, chegamos a 112, 113 mililitros, mais ou menos. Então vamos esvaziar essas guretinhas aqui, e fazer o auto-check novamente. Olha só, depois do ultrassom, a gente baixou para 94, 93, quase 94, quase 95, 95 e 94, tá? Ainda ficou bastante próximo um do outro, e o importante aqui, ó, sem formação de gotas, ó, ou vazamentos. Aparece aí que resolveu, tá? Então agora é trocar os anéis de endividação, lavar os biquinhos, enfim, e boa, dá para voltar com eles, dá para o motor. Muito bem, senhores, nosso Nissan Tida aqui, depois da limpeza dos bicos, né, parece que resolveu o problema. Né, o bico, os bicos, não é um bico só, não é um monoponto. Os bicos, depois de limpo, baixaram a vazão, né, a quantidade de combustível que ele estava jogando baixou, e parou o vazamento de um dos bicos do primeiro cilindro e o gotejamento do terceiro e quarto, se eu não me engano, né. E ele já não trouxe mais, então, saúde. Já não trouxe mais, então, sintoma nenhum, tá. O nosso Agile aqui está fazendo uma revisãozinha bacana, né, o dono está indo embora para o Nordeste, infelizmente vamos perder o cliente, né, esse aqui já é cliente da casa, já. Então antes dele ir embora, está trocando o óleo e os filtros do motor, vai lavar o corpo de borboleta e vai trocar o aditivo aqui que está quase vencendo, já é um aditivo sintético, né. A gente vai lavar, tirar esse aditivo aí, vamos entrar para o fórmula global aí, vai ficar bem top. Lá alguns filtrinhos, o manco já foi utilizado nele. E aqui, C4 Lounge, tá, esse C4 aqui, a gente andou trabalhando nos fusíveis dele aqui, que ele cria um tipo de verniz, né, um aspecto de verniz nos fusíveis e começa a isolar e dar mau contato, tá. Na época, principalmente, no da bomba de combustível aqui, ó. E é muito provável que isso daqui tenha causado esse defeito. Aqui, ó. encircuitou o conector com a flange aqui da bomba de combustível. Naquela altura, a gente não tinha observado isso daqui, tá. Não sei se, se por rateada nossa, de repente passou despercebido, mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui não estava desse jeito, tá. Tanto que dessa vez, o carro parou de funcionar de vez, né. E quando a gente fez o procedimento aqui com os fusíveis, ele funcionou normal, o dono levou o carro, agora, esses dias atrás, isso veio acontecer de novo. Viemos aqui, observamos, tá tudo perfeito, mas lá atrás derreteu. Então lá tem que trocar o conector e a flangezinha ali pra ficar top de novo. É só uma questão de providenciar as peças e boa a gente é a mata-charada, tá. Esse goleta tá indo embora na sequência. Curtida, funciona que é uma maravilha. E aqui o nosso tanquezinho, né. Começa a montar aí, né. Começa a tomar forma. Se duvidar, a agulizada deixa ele montado hoje já, bem provável. É, senhores, o nosso agilho tá aqui, ó. Arrefecimento novinho, né. Reservatório foi só lavado, assim como a tampa. E dois litros de tirreno, então, específico GM Ford aqui dentro, tá. O corpo da borboleta também já tá limpo lá, direitinho. Filtro de ar trocado, né, óleo do motor, os demais filtros. É, tá show de bola. Perfeito. Aqui óleo e filtros, então, pro Nissan Tida. E aqui, então, o nosso tirreno que foi utilizado no Agilho. Beleza? Tá aí. O Tida vai concluir isso aqui na sequência. E aí, então, vai tá pronto pra ir embora. Olha que interessante isso aqui, ó. Bastante tempo atrás a gente trocou o fluido dessa transmissão aqui, ó. E na ocasião o dono forneceu a junta do cárter, mas acabou que a junta veio errado, tá. O desenho da junta, né. Esse cara tem um desenho, um formato diferente, ó. Ele acabou vindo errado, tá. E aí a gente trocou uma ideia com o Teobaldo na época lá e ele disse que não haveria problema nenhum se a gente colocasse um silicone aqui de forma moderada, né. E assim foi feito. Com a nossa seringuinha, e tá aí, ó. perfeitamente estancado, ó. Muito show. Man filter, anel de vedação original que a gente tem aí. E aqui, então, quando o combustível vai entrar um novinho. E é isso aí, senhores. Fox concluído, né. Recebeu seu kit de correias novos ali, então já não vaza mais óleo. Tá perfeito. Assim como o nosso Nissan Tida aí também. Já tá 100%. Tranquilo? Qualquer coisa a gente vai ter um feedback do dono aí a respeito do Tida, tá. É cliente da casa já, né. Muito bem. A gente encerra a insuficiência de mecânica por aqui. E eu quero deixar também um forte agradecimento. Eu deveria ter deixado isso no começo do vídeo, na verdade. Mas acabei me passando. Quero deixar um forte agradecimento quanto ao nosso epóxi aqui, ó. Nossa tintinha bonitinha aqui do chão. que qualquer sujeirinha agora faz a gente ficar doido. Tá. Esse epóxi aqui, ó. Nos foi patrocinado, vamos dizer assim, né. Por três grandes marcas do mercado, tá. Na ordem foi a DS, né. Que tem essas capinhas top aí. Fora os componentes com ânimo de garantia que nem se fala. A Iguaçu, que produz pra nós aqui principalmente os sistemas de arrefecimento, né. Os componentes plásticos, sensores, válvula termostática e tem vários outros componentes ainda, né. Tem bicos injetores. A Iguaçu é top de linha também, sem sombra de dúvidas. E a Doutorier Online que produz um material técnico de altíssima qualidade, tá. Essas três marcas, então, nos patrocinaram o Epox aqui da nossa oficina e eu fico muito feliz por isso. Fico muito grato aí de ter eles como parceiros, né. De ser parceiros deles, na verdade. Então, meu muito obrigado aí a DS, Iguaçu e a Doutorier Online por estarem presentes aí na nossa nova oficina mais forte ainda, né. Obrigado mesmo. Na sequência, instalar esse carinha aqui porque vai começar a fazer falta aí, né. Botar as... as nossas parafusadeiras aí da Campbell pra funcionar, já pensou? É, uma grande oportunidade, né. Até então, a gente não tinha conseguido usar ainda, né. Que a Bovenal mandou pra nós. Mas agora com esse bruto aqui atrás vai bombar. Tranquilo? Gostou desse vídeo? Deixa o likezinho básico aí pra nós, então, por favor, compartilha no seu Facebook, seu WhatsApp, suas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui e ativar as notificações no sininho. Tranquilo? Like dado e as notificações ativas o YouTube entende aí que tu curte o vídeo mesmo e recebe sempre as notificações. Beleza? Um grande abraço pra vocês aí e nos segue no Instagram arroba Diego Velocímetros. Grande abraço e até o próximo vídeo.